Direto da fábrica, fechamento da sua sacada, reviera decorações, olha lá! Cortina rolou a partir de R$ 120,90 m² em 8 pagamentos. No seu cartão, aproveite tapete, uma grande variedade. 1,5 por 2, pronto, entrega R$ 139,90 a peça. E tem vinílico também. O melhor preço de São Paulo colocado a partir de R$ 85,90 m², colocado em 8 pagamentos. Show de bola, me manda o endereço. Dá só uma olhada, rua Antônio de Barras, 420, telefone 2942 0044. Olha a variedade de tapetes que você tem aqui, a sua escolha. Vem pra cá, reviera decorações pra você. Vem pra cá.